Música E o nosso primeiro assunto é vivido por muitas famílias brasileiras. A lei do divórcio foi sancionada no Brasil em 1977. De lá pra cá, muitas mudanças já ocorreram nas relações conjugais e familiares. As leis e as decisões judiciais acompanham estas transformações. Atualmente, os juízes das várias de família garantem que as decisões sobre guarda dos filhos têm um único alvo, o bem-estar da criança. Não há como negar. Uma disputa judicial marca a vida de uma criança. Os pais separados disputam a guarda muitas vezes sem levar em consideração o bem-estar dos filhos. Convivendo diariamente com as crianças no posto de saúde do bairro do Jacintinho, a psicóloga Karina Reis entende o quanto uma disputa pode marcar a vida de uma criança. A principal coisa que os pais devem pensar em uma disputa de guarda dos filhos é como manter o máximo a rotina da criança. Toda criança deve ter uma rotina. E nessa rotina é que ela vai aprender a questão da disciplina e a obediência. Quando os pais se separam, acaba acontecendo o seguinte, a mãe geralmente fica com a criança durante a semana e o pai no final de semana. Então, o pai vira a recriação, a mãe vira a obrigação. E o pai que antes era, geralmente a mãe não falava, ah, se você fazia isso, vou contar para o seu pai. O pai era a lei da casa e de repente fica sem. Então, numa disputa pela guarda dos filhos, é importante os pais e a mãe estar o máximo presente possível na obrigação da criança. E os dois dividirem o lazer. O Fórum da Capital, o corredor em frente à 23ª vara de família, é sempre lotado. Pais e mães procuram a justiça para tentar encontrar a melhor forma de educar os filhos diante de uma separação. Mas o direito de família já não é mais o mesmo. Depois da Constituição de 1988, a ideia de que o filho permanece em sua maioria com a mãe já não existe mais. Hoje, pai e mãe têm igual poder familiar, podendo ambos ter a guarda. Sendo uma criança lactante, se dá preferência à genitora, aí não em função do gênero, não é questão de gênero, mas sim a questão do direito da criança, porque aí ela tem o direito de ser amamentada. Outro princípio que se obedece bastante, que é bastante levado em conta, é com quem a criança está no momento em que, digamos assim, é proposta a ação. Por exemplo, quando a ação é proposta, a criança está com o pai ou com a mãe ou com o avô, com quem está. Porque não se tira abruptamente uma criança do lugar onde ela vem residindo, onde ela já vem vivendo o seu cotidiano, sem que haja motivos que justifiquem aquela modificação. O que a lei faz é dar prioridade ao interesse da criança, que realmente a lei assegura isso, a própria Constituição assegura. E quando a situação surge, a gente procura ver, não que é melhor para o pai, nem melhor para a mãe, mas sim o que pode ser melhor para a criança. A guarda compartilhada é a novidade na hora de decidir com quem ficarão os filhos. Fazendo essa opção, a justiça não interfere na relação da criança com os seus genitores. Vale o bom senso e o compromisso dos pais. Fizemos uma legislação que estabeleceu como prioritária a guarda compartilhada. Então, na verdade, a criança não teria que ficar ou com o pai ou com a mãe, poderia ficar sob a guarda de ambos, num regime de convivência compartilhada, de convivência, de corresponsabilidade sobre o cotidiano da criança. E a gente tem que ficar ou com o pai ou com o pai.